E eu com vocês eu peço agora Jesus me deu presença e agradeço a Nossa Senhora Eu estou mais feliz do que tudo nessa hora Se eu arrependi é na hora, para mim é uma alegria Parabéns ao poeta, este eu não conhecia Que é dono de barra e é bonita a moreia Você tá na minha freguesia, mas é bem arrecedido Eu já fiz um verso com o outro, meu amigo e zino Mas agora é com vocês, estou bem Eu não perco o meu sentido Canto divinamente Você que é boa na viola Também é boa gente É assim que eu vou cantar Mais tarde volto prontente Mais tarde volto prontente Vou seguir no meu repente Que é do sol da sonora Na feira de São Cristóvão Vou chegar sem demora Vou assistir você e vou ficar ela de fora Meu dia Já guardou atendendo a ligação Bebi água de cacipão, tomei banho barreiro Sou filho de nordestino, já trabalhei de vaqueiro Mas hoje tenho a viola com nome de violeiro Quero chegar nesse terreiro com fé em nossa senhora Estou começando assim, não sei se vai embora Mas se é bom repetir, se não pode deixar Se eu repetir é na hora Você tem tranquilidade Aonde você visa Pra dar ansiedade Quando eu sair daqui